Não me deu valor e agora perdeu E não adianta chorar Tô bem melhor agora Te amava demais Mas você não me deu valor Agora tanto faz Coração, a paixão acabou E te digo tem mais Te confesso que guardei rancor E vou descontar Quando ver suas amigas jogando popô Quando ver a morena Quando ver a morena jogando popô Quando ver a loirinha Quando ver a loirinha jogando popô Quando ver a morena Quando ver a morena jogando popô Quando ver a loirinha Quando ver a loirinha jogando popô Ela joga, ela joga, ela desce Ela joga, ela joga, ela sobe, ela desce Ela joga, ela joga, ela desce Ela joga, ela joga, ela sobe, ela desce Se amava demais, mas você não me deu valor Agora tanto faz, coração a paixão acabou E te digo tem mais, te confesso que guardei rancor E vou descontar, ah, quando vê suas amigas jogando cocô Aí pá, esqueci daquela parte, mano Ela joga, ela joga, ela desce Ela joga, ela joga, ela sobe, ela desce Ela joga, ela joga, ela desce Ela joga, ela joga, ela sobe, ela desce Quando vê a morena, quando vê a morena jogando popô Quando vê a loirinha, quando vê a loirinha jogando popô Quando vê a morena, quando vê a morena jogando popô Quando vê a loirinha, quando vê a loirinha jogando popô As uivianas vai deixar pra próxima, né Léo?